Toda vez que eu te falar, eu não quero mais amar Te amo, toda vez que eu te disser, eu não quero mais querer Te quero, te quero, te quero Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis, e assim, vou ficar Não vai ser assim, não sempre vou chamar Não sempre vou chamar Te dei carinho, amor, em troca Em troca, minha querida de não Não sei porquê, mas acho que é falta de confissão Você me tem como eu Ocupado em troca, não O que também é seu coração Basta o meu e só, galera, te dei Ocupado em troca, não sei porquê, mas acho que é falta de confissão Ocupado em troca, não sei porquê, mas acho que é falta de confissão Ocupado em troca, não sei porquê, mas acho que é falta de confissão